Ele é frio demais, ela é incrível demais Os olhos dela brilham mais, os deles já tanto faz Ela é tão contagiante, ele é individual Ela tem um riso lindo e ele faz cara de mal Ele é coração de pedra, ela é coração de pétala Ela curte animais e ele nem liga pra cédulas Ele tão reservado e ela tão impressionante Ele acha tudo igual, mas não viu nada assim antes Ele é inverno prolongado, verão dessaturado Mas depois de olhar pra ela, agora é primavera eterna Ela no ar de sábado, ele sol de domingão Ele desligadão, mas ela chamou sua atenção Ela rouba pensamentos, frases, olhares Mas num golpe de estado ela levou teu coração Ele nem escolheu assim, nunca se escolhe quem amar Mas a escolha que ele fez foi de por ela lutar Leve como o vento, leve como o tempo Forte como o vento, distante quanto o tempo Ele, ela, 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 ele, deixando o legado Amor sincero, relacionamento complicado Leve como o vento, leve como o tempo Forte como o vento, distante quanto o tempo Ele, ela, 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 ele, deixando o legado Amor sincero, relacionamento complicado Ele era amigo do tempo, tempo para folhar ela E a amizade com esse tempo se tornou quase uma guerra Confuso, algumas vezes seus olhos se fecharam E disseram que era ela quando os dela olharam o dia Quase não passa a vida, quase não vive Eu paro, penso, lembro dela, vejo a sorte que tive O coração que era de pedra, agora é calor de um abraço O que é sincero e puro não pode mesmo ser fácil Não confiava em ninguém, mas nele ele confia Eu não acreditava em amor, mas por ela ele acredita Ele, tão fechado, até já desistiu Mas ama tanto essa gata que ele se permitiu Leve como o vento, breve como o tempo Forte como o vento, distante quanto o tempo Ele, ela, 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 ele, deixando o legado Amor sincero, relacionamento complicado Leve como o vento, breve como o tempo Forte como o vento, distante quanto o tempo Ele, ela, ela, ele Deixando o ligado, amor sincero Relacionamento complicado Ela é paz, é caos, ela é tudo no seu mundo Mais um caso de uma dama que fisgou um vagabundo A vida diz, o amor falou e ele vai dizer Eu nunca soube o que querer, mas eu sei que quero você Leve como o vento, breve como o tempo Forte como o vento, distante quanto o tempo Ele, ela, ela, ele Deixando o ligado, amor sincero Relacionamento complicado Leve como o vento, breve como o tempo Forte como o vento, distante quanto o tempo Ele, ela, ela, ele Deixando o ligado, amor sincero Relacionamento complicado Ele, ela, ela, ele Deixando o ligado, amor sincero Relacionamento complicado Ele, ela, ela, ele Deixando o ligado, amor sincero Relacionamento complicado Amém.